Polo Universitário realiza a formatura dos alunos do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Arinos. Mais Buritis. Oferecimento. Drogaria Nossa Senhora Aparecida. Virtual Celulares. Asmate Proteção Veicular. Ótica Vemos. Farmotec. Impostos Montrelato. Na noite de quarta-feira, dia 19, aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores de Buritis a formatura dos alunos do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Arinos. Na ocasião, 48 formandos foram diplomados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo que é agropecuária e a educação no Povo Pará. É uma alegria imensa estar aqui na formatura do curso técnico em agropecuária. Enquanto diretor-geral, nos enche orgulho trazer um curso semipresencial aqui para Buritis e temos outros. A nossa vontade é que em breve a gente tenha um campus aqui no Instituto Federal em Buritis e com certeza iremos conseguir. Uma oportunidade única na vida de cada um desses alunos. Quero deixar aqui os parabéns a cada um formando, hoje já formado, e dizer que essa parceria entre o município de Buritis e o Instituto Federal é uma parceria muito sólida. E temos somente que agradecer pela confiança do Instituto e vamos permanecer investindo e acreditando que educação é o único caminho. É um prazer imenso estar aqui nesta noite com essa turma de alunos que hoje inicia uma nova jornada. Então hoje eles estão formando, estão de parabéns. Hoje estamos com 48 alunos formando, hábito ao mercado de trabalho. E avisar os produtores aí, aos empresários do Amo do Agro, que nós temos 48 técnicos aí à disposição. Então, mais uma vez o Polo, juntamente ao Instituto, mais uma parceria de sucesso. Informamos aí ao público em geral que em agosto abriremos uma nova turma agropecuária. Tem uma outra que está cursando aí. E se você tiver interesse aí, sempre procure o Polo, vai acompanhando. A gente tem um Instagram que a gente vai alimentando ali sempre. E o Polo, além dos cursos da parceria com o Instituto, tem parcerias com várias outras instituições. E é uma referência, tem se tornado cada vez mais, se consolidando como uma importante instituição de conhecimento aqui em Buritiz e para toda a região. E é uma referência, tem se tornando cada vez mais, se tornando cada vez mais, se tornando cada vez mais, se tornando cada vez mais. E é uma referência, tem se tornando cada vez mais.